E você, eu estava até com essa curiosidade, que eu sei que você segue a medicina chinesa, apesar de você ser japonesa. Então, a gente chama de... Eu, para mim, eu chamo de medicina oriental. Oriental Medicine. Por quê? Porque, na verdade, a origem, ela é chinesa. Você vai ver, é Traditional Chinese Medicine. Então, assim, o mestrado que eu fiz é de Traditional Chinese Medicine. Mas quando você vai ver, que nem você falou, a influência do Oriente é muito grande e está dividida ali em várias áreas diferentes. Por exemplo, o Japão também tem essa mesma medicina. Ela usa... A acupuntura também é usada no Japão. Só que o que é que muda? Muitas vezes é só alguma questão de técnica, né? Alguma questão de... Vou dar um exemplo. O agulhamento para a medicina tradicional chinesa ela é um pouquinho mais... Como é que eu diria isso? Sem assustar as pessoas que têm medo de agulha. Eu já estou aqui assim. Se você pegar um chinês fazendo acupuntura, para o chinês é importante que a pessoa sinta a sensação que eles chamam de Dati. É uma sensação que quando você coloca a agulha, você sente na ponta dos seus dedos e a pessoa sente a conexão com a energia da pessoa nesse ponto. Para isso, a gente exige um estímulo um pouquinho maior. Então, o chinês sempre busca esse estímulo. Ele acredita que para a agulhinha, para a acupuntura funcionar, esse estímulo é necessário. Esse Dati. Ele afunda mais a injeção? Não, não é injeção. É agulha de agulha. É só uma agulha fininha, sim. Obrigada, Gabriel. Para a acupuntura japonesa, por exemplo, que eu fiz os dois cursos. Eu fiz o da chinesa e eu fiz o da japonesa também. É justamente o contrário. Para a acupuntura japonesa, quanto mais leve a inserção da agulha, mais eficiente é o resultado. Então, na verdade, é muito uma questão de técnica. É a mesma coisa que o marceneiro. Tem vários marceneiros, cada um tem sua técnica específica. Eu faço chinesa, eu faço japonesa, nenhum dos dois. Eu faço o da Sayuri. Entendi. É o meu estilo. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que se sente desconfortável com a acupuntura por causa da agulhinha. Eu também não sou muito chegada em agulhinha. Não vou dizer a você que eu adoro as agulhinhas. Uma picadinha, adora picada. Não vou dizer isso. Mas o que é que acontece? Eu sei dos benefícios e eu sei que dependendo da técnica que você usa, a sensação é mínima. Então, eu usei... Eu acho que a gente já quer fazer. Eu usei a minha experiência, do meu desconforto, que eu não gostava do desconforto, para criar uma técnica própria minha. Tanto é que meus pacientes todos sabem. Chega lá na clínica e diz assim, Sayuri, eu não gosto de agulha. Eu tenho medo de injeção. Eu não quero fazer acupuntura. Eu disse, tudo bem. Não tem problema. Eu tenho acupuntura sem agulha. Tenho três técnicas que se chamam acupuntura sem agulha. Não precisa ser feito com agulha. Eu tenho isso. Justamente porque eu sei que tem gente que tem medo. Mas eu digo sempre ao paciente, você quer experimentar? Você está se sentindo confortável? Pelo menos para experimentar? Vou te mostrar a agulhinha. Aí, quando eu mostro a agulha, a pessoa já relaxa. Porque é uma agulhinha bem pequenininha, bem fininha. Aí, eu disse assim, posso colocar só um ponto? E aí, você me diz o que você sente. Se você se sentir desconfortável, a gente não coloca mais nenhuma. Porque no meu pensamento é assim, o paciente está ali para ser tratado. Se ele se sentir desconfortável na maca, o tratamento não vai funcionar. Qual é o tratamento que funciona com paciente desconfortável? Você fica mais tenso. Eu não tive um paciente que eu coloquei agulhinha, que me permitiu colocar a agulhinha, que superou esse medo de agulha, que não me deixou fazer acupuntura depois. Porque a sensação é mínima. A sensação da acupuntura é mínima. Mas o medo e a dor já está lá na cabeça das pessoas que têm um certo trauma com a agulha. Então, eu respeito. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Olha, eu vou te contar uma... Então, eu vou deixar eu te contar, fazer um relato. Até em sua defesa aqui, de fazer um relato, eu tive duas experiências com acupuntura. A primeira experiência que eu tive, vou falar só da primeira, que foi a primeira mesmo. Como eu falei, meus pais são médicos. Eram, né? São aposentados, os outros são cardiologistas. Tradicional. Medicina tradicional, sempre. E eu tive uma bursite nesse braço aqui. Bem, 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 bem dolorida. Eu passei alguns dias sem dormir mesmo. Eu não tinha posição. É muito dolorido. Eu não tinha como dormir. O meu braço não... Não adiantava, porque não era questão de posição. Eu estava inflamado, então não tinha. Eu estava tomando remédio, eu estava fazendo tudo. Eu não dormia. Eu estava num desespero tão imenso, já com privação de sono. Minha mãe falou, filho, eu vou marcar com um senhor, um senhor que até é bem conhecido lá no Rio, que é uma acupunturista. Vamos fazer acupuntura, que eu acho que vai te ajudar muito. Você está precisando de alguma coisa assim. Não é que eu seja descrente. Nunca fui descrente, assim. Mas como minha mãe, que é médica, falou, vai, vai, sério, mãe? Vai funcionar? Vai funcionar? Então vamos. Eu falei, pô, vamos embora. Pô, eu estava tão desesperado. Qualquer coisa... Bartolomeu é o nome dele. Aí eu fui lá no Bartolomeu. Chegando lá, beleza. Chegou, o cara começou a deitar aí e tal, me explicou. Eu nunca tive problema com agulha, não tenho problema nenhum com agulha. Eu faço doação de sangue, não tenho nenhum problema nenhum. Cara, ele botou oxigenada. E era engraçado uma coisa que você depois pode explicar como é que é. O cara bota a agulha aqui, eu sinto aqui. Tu não sente a agulha onde ela está. Exatamente. Para tu entender, Lili. A agulha não dá... Você não sente onde ela está. Ela joga num ponto e vai para outro ponto. Eu vou explicar por quê. Quer explicar agora, depois eu termino? Você que sabe. Não, termina. Mas eu vou explicar por quê. Faz sentido. É bem legal. Vai para um lugar e se sente no outro. Então, ele falou, olha, onde você está? Você está sentindo aqui. Ele falou, ué, cadê a agulha? Não tem agulha aqui? Ele foi colocando e beleza. Quando eu vi, estava cheio de agulha no braço. No braço. Ele colocou uma aqui na cabeça. Na cabeça. Na cabeça aqui. Isso aí é para relaxar. De uma certa hora, você relaxa tanto que a agulha sai sozinha. Ela sai sozinha. Mentira! Você relaxa. Olha, eu estou dando o meu relato real. Eu cheguei lá, assim, eu estava assim, travado. Não me toca. Não conseguia fazer nada. Três, quatro dias sem dormir. Aí ele faz aquela mocha, que boa passa, né? Mocha, exatamente. O quentinho. A única coisa é que ele deu uma vaciladinha, deu uma encostadinha. Queimou, deu uma queimadinha. E aí depois eu fiquei com tensão daquilo depois. Deve encostar aquele charuto em mim. Parece um charuto, né? É, um cigarro. É, um charutão. Aí tal, mas beleza. Gente, como homem, quando acabou aquilo, eu levantei e meu braço desceu. Esse aqui, ó, desceu. Eu estava assim. Aí eu fui para a casa da minha mãe, que era ali perto. Tal. Aí eu cheguei na casa da minha mãe. Eu lembro que eu sentei numa poltrona no meu braço. Pela primeira vez, em três dias, meu braço soltou. Eu fiz assim, eu dormi. Sentado. Do jeito que chegou. Eu dormi sentado. Porque eu estava... Foi tão imediato. O alívio. O alívio foi tão imediato. Daquele dia em diante, eu falei, gente, funciona mesmo. E foi por uma causa física. Não foi nada... Não, eu estava com a coisa física, severa, muito dolorida, muito ruim, que nada passava. Com remédios tradicionais. Quando eu fiz a acupuntura, e eu não era um cara, tipo, ah, eu acredito. Cara, eu fui lá, tipo assim, não fui descrente, mas fui sem saber o que esperar. Na verdade, eu só não tinha informação. Não tinha conhecimento. Exatamente. Eu não sabia nem o que esperar. É o que mais acontece. Quando acabou aquilo, eu falei, cara, o que é isso? Aí depois eu lembro que eu voltei nele para terminar. Eu sei que depois da acupuntura, foi daí para frente. Eu nunca mais piorei. Eu fui melhorando, 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 e voltei depois de um tempo só para fazer um acompanhamento. E aí termino... Cara, foi a melhor coisa. E a Renata, minha prima, está falando aqui, ó. Eu fiz acupuntura e amei. Eu não senti dor nenhuma, eu estava muito nervosa. Me ajudou muito. Quando ela colocou na minha testa, eu achei que ia morrer. Mas foi bom demais. Eu fui por causa da minha coluna. Então, assim, você vê outro depoimento para a pessoa que foi... Então, enfim, explica para nós aí por que que... Põe a agulha lá atrás e vai sentir lá na frente. Porque é assim, na verdade, a escolha dos pontos que a gente... Quando a gente escolhe os pontos para tratar algum tipo de sintoma, a gente leva em consideração os sintomas, claro, que na área, no seu caso, por exemplo, era a área do ombro. Mas a gente leva em consideração também um sistema de canais, de meridianos. Pela medicina oriental, o corpo da gente, ele é feito por vários canais. Total de 15 canais. Cada órgão tem um canal. Por exemplo, o pulmão tem um canal, o fígado tem outro canal, são meridianos. por onde flui a energia vital da vida, da gente, que a gente chama de ti. A gente chama essa energia vital de ti e a gente diz que enquanto a gente tem o ti circulando de forma equilibrada dentro do corpo, a doença não se instala. A partir do momento que o ti estagna em alguma área, você começa a ter problemas de dor ou desenvolve doenças. Então, na hora de escolher os pontos para colocar no seu braço por causa do problema no ombro, ele escolheu no meridiano específico. Então, quando ele coloca a agulha no meridiano aqui em cima, ele não está atingindo só esse ponto. O meridiano, ele vai circular a energia por ele todo. Ele provavelmente foi até a ponta do seu dedo, dependendo do meridiano que ele usou. Por isso que você sente a sensação, é como se tocasse num lado, mas como se tivesse um fio que levasse a energia até o outro lado. E tem lugares assim, por exemplo, dependendo se for uma inflamação aguda, se alguém torceu o tornozelo, por exemplo, chegou lá com um tornozelo desse tamanho, ninguém vai enfiar a agulha lá. Então, mas aí o que eu faço? Eu escolho pontos que a gente chama de pontos distantes, que eles têm a função de tratar o tornozelo, mas estão localizados, por exemplo, na mão. estão localizados no braço, estão localizados no abdômen. Por quê? Porque o meridiano que está passando na área onde teve a lesão, ele vai até, por exemplo, aqui na parte do abdômen. Entendi. Então, assim, os pontos podem ser escolhidos de várias formas diferentes, dependendo do que a gente queira fazer. Não precisa ser especificamente na área. Entendi. imensão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto